Brunoso, essa história começou na noite de segunda-feira, quando os policiais rodoviários federais receberam uma informação da Polícia Militar de Santa Maria. Os militares informaram que um veículo estaria cometendo vários crimes na região, assaltando o comércio. Dentro, um casal, um homem e uma mulher. Os policiais, então, começaram a monitorar este veículo, um Argo Prata. Foi exatamente aí que na manhã desta terça-feira, por volta de oito horas, simplesmente, eles viram o carro passando pela BR-040. O veículo foi abordado e o casal foi preso. Os policiais ainda conseguiram apreender um revólver calibre .38 carregado, além de poções de maconha, cocaína e também de rupinol. Tudo foi apreendido, trazido aqui para a delegacia. E por aqui, eles descobriram que o veículo ostentava uma placa que foi furtada aqui mesmo no Gama. O carro foi roubado no dia 7 de dezembro no Guará. A mulher estava em liberdade condicional por tráfico de drogas. Já um homem de 27 anos de idade, ele estava cometendo vários crimes. Tem várias passagens pela polícia. Só de outubro para cá, para você ter uma ideia, Brunoso, ele foi preso por receptação, por porte de arma e também por roubo de carga. Agora, eles devem responder por receptação, pois estavam em um veículo roubado e também por roubo, já que cometeram vários crimes na noite de segunda-feira em Santa Maria, além de porte de arma e também tráfico de drogas. DF Alerta, a Real, sem caô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí